Bom dia, galera. Bom dia, Adri. Bom dia. Galera, seguinte. Bom dia, Federico. Ih, esqueci de bom dia do Fidelico. Fiz arte, eu dei o bem manteiga no chão, adivinha, né? Limpei, mas sempre fica resíduos ali e ele está ali se deliciando com a manteiga. É só pozinho, viu? É só um merreca de nada. Olha, hoje nós vamos para outra praia. Pra praia? Prainha, é isso? Prainha. Tem um mirante novo aqui de concreto que fizeram, que dizem que é muito bonito e a gente vai para lá conhecer essa prainha que dizem que o visual é maravilhoso. Ontem vocês viram o pôr do sol, né? Nós mostramos o pôr do sol para vocês. Lindo, maravilhoso também. Não fomos até o topo. Quem assistiu sabe o motivo. E... O passeio a gente não vai fazer? É, passeio de barco. Falei pra vocês que talvez a gente fizesse, não fizesse. O que que acontece? A gente se informou, o passeio de barco, ele é 45 por pessoa, dura aproximadamente... Quatro horas. Tem direito a alguns petiscos, né? E eu tenho um barco. Água, vontade e caipirinha, tá? Pode levar cachorro? Pode. Só que o cachorro tem que ficar no colo. Por quatro horas, no barco, depois pra descer na praia também, na ilha. Tem que ficar no colo. Isso seria muito estressante. Pro Frederico e também pra gente, né? Porque imagina num barco cheio de pessoas, pessoal agitado, bebendo, som alto. Outros barcos, aquele movimento todo, ele ia ficar estressado. Então a gente achou melhor não ir nesse passeio, não fazer esse passeio. E é isso. Quem tem cachorro, quem viaja com cachorro, acaba tendo essas limitações. Poderíamos deixar ele com alguém e ir nesse passeio? Sim, poderíamos. Mas eu não acho legal. A gente não quer fazer isso, né? Então em outra oportunidade, quem sabe a gente faz o passeio. A gente vai ficar devendo pra vocês essa aventura de barco. Mas a Adri vai fazer o que aqui, ó. Olha o que ela tá fazendo aqui. Tapioca de quê? Ah, é um ovo mexido. Tapioca de ovo mexido. E aqui um ovinho mexido que o Joel vai comer com pão. Bora lá. Em seguida a gente já leva vocês pra conhecer essa prainha que é show. No último vídeo vocês viram a gente indo lá pro pôr do sol. A dificuldade da Adri, né, Di? Mas conseguiu. Chegou, sonho e salva. Agora nós vamos conhecer a prainha. Prainha aqui de Arraial do Cabo, onde tem um mirante. Mirante novo que foi feito de concreto, né? O pessoal fala que é muito bacana. Aqui tem outro camping, ó. A gente tá passando por ele, ó. Aqui é o camping, qual que é? Arraial do Pontal. Será que é isso? Acho que é isso. Camping Arraial do Pontal. É um camping grande também, ó. Aí, ó. Então vamos lá. Vamos caminhar um pouco. Daqui um pouco a gente chega lá na prainha pra mostrar pra vocês. E o Frederico, ó. Na preguiça aqui, ó. Tava dormindo. Ó o barro Drinho. Opa, cuidado, meu avô. Ó o barro Drinho e o Joel vai e tropeça. Vamos lá. No colo, Frederico. Sim. Ei, preguiça, hein? Pediu o colo, pediu o colo. Preguiça. Caminhamos mais ou menos 800 metros até chegar aqui, ó. Aqui é a rodovia, né, Marcelo? Sim. Aqui é bom pegar o Frederico no colo, viu, Drinho? Peraí que eu pego. Aqui vira a esquerda, ó. Segundo informado, é logo ali na frente. E aqui está o pacotinho do Frederico Vamos lá Gente, olha só onde a gente está chegando agora Aqui chama prainha Olha a cor deste mar Na beira da pista, olha Está um vento Um ventão Olha, que coisa mais linda Espera aí É ir por cima? Volta lá Deixa eu voltar Errei o caminho Acho que é por cima Olha só, gente Já mudou a cor do mar Ontem a gente mostrou lá do outro lado O mar azul clarinho Aqui já está um tom mais escuro Um azul mais escuro Movimento direto, né? Aqui é uma rodovia Olha, gente, isso Ó, dá pra perceber que é cristalina, né? Olha só isso Espetáculo É muito lindo Olha aí Eita Tem que respeitar, viu? Natureza perfeita Perfeita É inacreditável A gente está chegando ali no mirante Aí o Joel vai mostrar melhor pra vocês Que eu não sei se eu estou conseguindo Porque eu não estou enxergando a tela Então Né, meu amor? É Ó, e o Frederico brigando ali Olha isso, gente Olha o Frederico Olha o Frederico Tá fio aí, Frederico Olha isso, galera Que coisa linda Prainha aqui, ó Tá ventando bastante Então vai ter bastante ruído aí pra vocês Mas não tem jeito Aqui, ó É lindo Agora a gente vai descer lá um pouco Pra provar um pouco dessa água aí No corpo, lógico E aí, Marcelo Curtiu? Maravilhoso Bonito, né? GRI, pera nós Ah, tá bom Ô, Frederico Eu quero tomar banho de mar Que venda é esse, papai? Tá ventando muito? A gente quer tomar banho de mar Aí, galera Tem esse mirante aqui, ó Com essa pequena passarela aqui, ó Ai, que lindo Isso daqui é tudo novo Foi inaugurado há um mês Alguma coisa assim Do lado da pista, ó Você desce aqui Ali tem a rampa A gente já desce Pra ter acesso A essa praia linda aí, ó Tem estacionamento, ó Lá na frente Pra quem vem de carro direto, ó Lá na frente tem estacionamento Tem outros também, né? Aqui lá é o que eu tô vendo agora Mas tem outros aqui também Aqui o acesso, ó Logo ali na frente Virou à esquerda Já tem acesso à areia Oi, e o Frederico Só no colo Não quer mais nada Não quer mais nada, né, mamãe? É Olha a orelha A orelha levantou bem Bem a orelha Bora lá Caminhar mais um pouquinho Também com a vista dessa aqui, ó Dá vontade de ir embora Mas não Ali em cima, ó Ali em cima, ó Naquelas antenas No morro ali, ó Foi onde nós íamos subir Pra ver o pôr do sol Nós não subimos até lá, né? Mas se a gente tivesse subido até lá Daria pra ver o pôr do sol E olhando pra cá Daria pra ver aquelas Aquelas antenas, ó Então você tem Duas visões, né? Do lado de cá Toda essa praia aqui, ó E do lado de lá Você consegue ver o pôr do sol Repetindo Nós não chegamos até lá Mas se você subir até lá Você tem um puta visual pra ver Né, Federico? Ó, a preguiça Fica ali o patinho mergulhão, ó Vê se pega ele Vai, mergulhão Dá aquele voo bonito, mergulhão Dá aquele voo bonito Quero ver Vai, mergulhão Dá aquele voo bonito, mergulhão Vai, mergulhão Vai, mergulhão Ó, mergulhão Vai, mergulhão É gaivota? Segundo Segundo Marcelo É uma gaivota Eu, falar a verdade, não conheço Marcelo conhece mais que eu Marcelo é gaixara É ou não é, Marcelinha? Mais ou menos Mais ou menos Isso daí, ó Ó esse marzão lindo aqui, ó A água tá bem gelada O mar tá bem mexido Tá entrando uma frente fria, né? É Ah, tá pegando comida ali, ó O pessoal dá comida, ó Olha lá É, pega a mão que ele vem, ó Faz assim, ele acha que é comida Olha lá Só ergue a mão que ele vem Aqui, ó Não tem nada, ó Ele vem, ó Enganar ele Tadinho Vai, vai fazer Ai, ai Aí, ó Vai pegar comida, ó Pegue a mão, ele vem na mão Pegue a comida Ergue a mão, Marcelo O Frederico É Ergue a mão que ele vem, ó Ele vem, ó Nem tem nada, mas ele vem, ó Vamos, Frederico Bora, papai Vamos, Frederico Bora, papai Vamos, Frederico Vamos, Frederico Vamos, Frederico Olha lá, ele indo na... Olha lá, a mulherada correndo dele, ó Olha lá, ó Pegueu um peixe, um peixe, sei lá, se era um peixe Fidelico, que bife é aquele, Fidelico? Estou arrupoando, papai Olha o Frederico Só quer colo, não quer saber mais de ir na areia Peguei o trauma Culpa de quem? Culpa de quem, Dri? Culpa do papai e da mamãe Que deixaram de tomar o caldão A gente vacilou A onda veio, bateu nele Ele está assustado agora Ai, não pode viver Agora é introduzindo aos poucos, né Para ele não assustar, né Então aos pouquinhos a gente vai Reorganizando isso na cabecinha dele Olha, mirante da prainha, ó Mirante da prainha É logo ali na frente Nós já mostramos pra vocês Quando nós chegamos, né Aí, ó Prefeitura Real do Cabo Aqui, ó Lugar show Né, Federico? Vamos lá Agora vamos voltar lá pro campo E preparar aquele rango Tchau 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 Tchau